Confira agora um pouco da festa de inauguração da Dovale TV, a nova emissora de televisão de Avaré. E a nova emissora de televisão. A nova emissora de televisão de Avaré. É uma honra para a gente ter mesmo. Eu assisti os programas, gostei muito. Quando o Claudio comentou, eu fui correr atrás para saber. Agora para você, que já trabalha, além de presidente da PI, trabalha em uma emissora de televisão, TV aberta em São Paulo. Eu acho que é uma das maiores TVs comunitárias do Brasil. Qual é a importância de Avaré ter uma emissora local, uma emissora comercial para a cidade, para a população da cidade, no seu ponto de vista, como um estudante desse tipo de mídia. Sim. É uma satisfação estarmos hoje aqui, direto nessa grande TV, que está nascendo para toda a região de Avaré. 17 municípios, né? São mais de 17 municípios, quase meio milhão de pessoas. Mais de 17 municípios, meio milhão de pessoas, de telespectadores. Nosso querido amigo Claudio Salomão, toda a família de Avaré está realmente sendo blindada, blindada com esse grande acontecimento. Um veículo de comunicação da importância da Dovale TV, sem sombra de dúvida, é um marco para a comunicação do Estado de São Paulo e do Brasil. A Associação Paulista de Imprensa, com 83 anos de vida, que tem em seu bojo grandes baluartes, grandes comunicadores do país e do mundo, como Assis Chateaubriand, Guilherme de Almeida, Casper Líbero, José Maria Lisboa, Monteiro Lobato. E tantos outros, se orgulha, eu, como modesto presidente dessa enorme entidade, que agrega 73 mil jornalistas no Estado de São Paulo, nós temos 18 mil associados. É, sem sombra de dúvida, algo muito importante para a comunicação do Brasil, para o entretenimento, para boa informação, informação séria, com qualidade, com profissionalismo. E mais, fazer com que este veículo de comunicação leve a informação e faça com que a cidade de Avaré ganhe, a partir de hoje, um grande marco de informação no país, que é a Dovale TV. Obrigado pelas palavras. E o que a gente pode esperar do programa Sala de Imprensa, que vai abrilhantar a nossa programação? Um programa que traz pessoas de nome nacional, nome regional, nome estadual, pessoas que são ícones do jornalismo, como diversos outros que você já entrevistou. O que a gente pode esperar para o telespectador da Dovale TV, o programa Sala de Imprensa? O programa Sala de Imprensa está há três anos no ar. Ele faz parte da rede da Acesp, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Nós somos 60 emissoras, presididas pelo meu querido amigo, vice-presidente da API também, o Fernando Mauro Treza, que é o meu vice-presidente financeiro, e é também vice-presidente dos canais comunitários. Canal Comunitário é uma realidade. Nós já temos hoje 120 canais comunitários em todo o Brasil, fazendo com que a sociedade, a sociedade civil organizada, todas as entidades possam participar através da nossa programação. E esse programa Sala de Imprensa, que é formado por jornalistas, por comunicadores da Associação Paulista de Imprensa, nós já, nesses três anos, tivemos a oportunidade de entrevistar Milton Neves, Marcelo Rezende, Boris Casoy, Roberto Cabrini, Enfim, os mais importantes jornalistas do país, dentro dos mais conceituados comunicadores do país, e nós estamos ainda fazendo mais. E eu vou, inclusive aqui, assumir um compromisso de fazer com que o programa de vocês aqui, que incentiva, que estimula os novos profissionais da área da comunicação, do rádio e da televisão, possam estar conosco no Sala de Imprensa. E você também é nosso convidado para ser entrevistado por nós lá, para mostrar a grandeza da região de Avaré, dos municípios circunvizinhos, e principalmente essa represa maravilhosa aí, que faz parte do nosso ecossistema, e também ajuda o meio ambiente do Brasil, principalmente da Avaré e de toda a região. Mas nós estamos extremamente orgulhosos de estarmos aqui, nesse grande momento. Parabéns, Avaré, parabéns a Duvali TV, a essa organização capitaneada pelo nosso querido amigo Cláudio Salomão, que é aqui a Faculdade Duvali, exemplo de comunicação, no aspecto agora da Faculdade de Jornalismo, e também de seriedade nos cursos que tem feito, e realmente com notas importantes no Enem, e que faz com que a gente possa se orgulhar cada vez mais. Eu acompanho o Cláudio há 20 anos, ele é meu amigo há mais de 30, mas há 20 anos que ele está aqui, fortalecendo cada vez mais, enraizando, fazendo com que os seus empreendimentos sejam vitoriosos e tragam grande sucesso a toda a sociedade de Avaré. Obrigado, Sérgio Redol, pela confiança da gente, pelas palavras. Vai ser uma honra mesmo poder participar do seu programa, e ainda mais, a gente poder exibir na Duvali TV, nesse programa. Muito obrigado mesmo, e sempre que precisar de alguma coisa, continuando com o Duvali TV. Muito obrigado a todos vocês. Duvali TV é a nova região, é a nova emissora de televisão, aqui da região de Avaré, e dessa cidade progressista, maravilhosa, capitaneada por grandes brasileiros, que estão aqui desenvolvendo, se comunicando, e principalmente valorizando a ética, os valores da família, a grande fé em Deus, que é o que todos nós confiamos. Parabéns a todos. É importantíssimo que a cidade de Avaré, ganhe essa TV local, porque através dessa TV local, a população vai conseguir, com uma notícia mais rápida, mais dinâmica, chegar até o povo, até a população, coisas de utilidade pública, coisas de cultura, coisas sociais. Então, essa interligação é muito importante através de uma TV local. A minha expectativa é a de todos. Que essa TV traga para Avaré muita informação, muito entretenimento, muita cultura e, acima de tudo, muita integração. Integração da comunidade com a faculdade, integração da comunidade com os próprios programas da TV, enfim. Que seja objeto de integração total entre a comunidade avarense. Vamos deixar claro, separar o joio do trigo. O canal de TV não é da faculdade, é do Vale. É do grupo comunicação, que tem a Jovem Pan, tem a Eduvale FM e agora a Eduvale TV. E é feita uma parceria com a faculdade do Vale, e isso é imensurável, principalmente nesse momento em que a Eduvale começa com o seu curso de jornalismo. Já estamos com o curso de comunicação social, isso é muito importante. Todos os cursos da Eduvale também terão um programa na TV, então acho que na região é a primeira que faz isso. Bom, é muito importante para a cidade de Avaré, porque primeiro que é mais um veículo de comunicação que vem somar os demais que existem na cidade. Isso é importante para o nosso mercado, tanto o mercado de jornalismo, quanto o mercado publicitário. No caso nosso aqui da faculdade Eduvale, mais importante ainda, porque nós formamos aqui publicitários e jornalistas. Com certeza a TV do Vale vai se somar a tudo isso e até por pertencer ao mesmo grupo, vai abrir uma série de oportunidades para que os nossos alunos possam estagiar, para que eles possam iniciar sua carreira como profissionais nessa área que é tão maravilhosa. Bom, uma cidade, ou uma grande cidade, uma média cidade, vamos dizer assim, ela se completa quando ela tem um canal de televisão. A Avaré já teve uma experiência, há algum tempo estava sem canal de televisão e a TV dá um outro status. É uma oportunidade muito grande para os empresários, para os comerciantes que têm agora onde veicular, onde divulgar os seus produtos num mercado muito mais qualificado e muito mais abrangente. A do Vale TV que está chegando aí com muita gente profissional, com muita gente profissional, muita gente talentosa. Eu vejo que a cidade vai ganhar muito com isso. Está de parabéns o Cláudio, que é o responsável aqui pela TV, o Richard Feurussi, já desejar muito boa sorte para ele, que é o diretor da TV, toda a equipe, todo mundo da faculdade, que recebe a gente muito bem, estão trabalhando muito bem. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Quem tem a ganhar com isso aí são os empresários, o comércio, a cidade de Avaré, o povo de Avaré tem a ganhar, só ganhar. É de suma importância uma TV aqui na cidade de Avaré, é uma cidade que tem uma comunicação forte, tem a agregar muito. Parabenizar toda a família Salomão, ao Cláudio, ao Fábio, toda a família Salomão por essa iniciativa. Muito bom, a gente, mais uma vez, todo o progério da Dovaletv começou com a criação da JBMS, Sistema de Comunicação, que faz parte do grupo da faculdade do Vale também. Mas, inicialmente mesmo, com a rádio do Vale FM, depois, no ano passado, mas finalzinho, ano retrasado, na verdade, a JBMS trouxe para Avaré a rádio Jovem Pro FM, a maior rede de rádios do Brasil. E agora, mais precisamente hoje, a gente vai inaugurar a TV do Vale TV, que começou há um bom tempo. Eu fui chamado para entrar no projeto em agosto, um projeto que a gente pensou muito e elaborou com muito carinho, para chegar onde está, que é a TV do Vale TV. Eu acho fundamental o empreendedorismo e a coragem do grupo Edu Vale em investir e participar desse novo projeto, pois a gente tendo um canal de televisão próprio na região, em Avaré, isso é fundamental para divulgar as suas belezas, as suas oportunidades. Hoje em dia se fala muito em pessimismo, em dificuldades, e eu acho que uma televisão, um canal próprio da região e da cidade, ajuda muito ao desenvolvimento econômico, cultural, social da cidade. Eu acho fundamental e parabenizo a coragem, em nome do Cláudio Salomão, pela determinação, disso, que esse projeto tem uma vida longa e importante para o município. Eu apoio e sou totalmente favorável à iniciativa dele. E aí Seja bem-vindo A do Vale TV Informação é tudo Uma emissora verdadeiramente avarense